adubando pela primeira vez mudinhas de rosa do deserto olha só eu coloquei essas mudinhas de rosa do deserto para germinar dia 24 do 12 de 2022 agora no natal nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo é dia 29 do 12 de 2022 completou apenas cinco dias e praticamente 80% das sementes já germinou pessoal mais do que é isso mas eu vou considerar 80% olha só bom então agora eu vou mostrar para vocês qual é o adubo que eu aplico pela primeira vez assim que as mudinhas assim que as sementes germina que adubo eu utilizo veja esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar lembrando que esse adubo ele ajuda na evolução das raízes da alimentação e ajuda na evolução do crescimento da planta a planta ela vai crescer forte saudável enfim principalmente na evolução das raízes separei duas garrafas pet para compartilhar com vocês um passo a passo como preparar olha só essas garrafas pet é de um litro e meio mas eu só vou utilizar apenas um litro de água água da torneira normal aqui ó vou encher a primeira garrafa com uma garrafa tem a capacidade para um litro e meio de água e eu não vou utilizar um litro e meio apenas um litro eu só preenchi a base aqui da garrafa pessoal das duas olha aí ó um passo a passo certinho para vocês na hora que fazer não fazer uma quantidade ou a mais ou a menos um litro olha só pessoal o adubo que eu vou utilizar vai ser vitamina b1 né fácil de vocês encontrar em qualquer farmácia vende a quem diga que a vitamina b1 não serve não presta né tem muitas pessoas que faz vários vídeos dizendo que é mentira isso e aquilo só que eu utilizo a vitamina b1 há muitos anos e quem diz se a vitamina realmente presta ou não é as plantas então não adianta vim com papinho dizer segundo os estudos segundo isso segundo aquilo não presta então disso eu nem quero saber o que eu quero saber pessoal é que eu utilizo e o resultado é positivo se o resultado é positivo é sinal que funciona né então quem diz é a planta se vocês utilizarem a planta responder uma boa opção um bom desenvolvimento é porque presta se não se desenvolver então não presta dez anos que eu utilizo nunca teve nenhum resultado negativo como é que eu vou falar que não presta claro que presta olha só pessoal a um um litro e água tá vou pegar um comprimido tá bem nenhum e vamos colocar dentro da água pessoal a dissolver ó e eu coloquei ele não demora para dissolver porém se vocês quiser acelerar o processo qual é a dica que eu eu dou pra vocês vocês vão pegar um plástico qualquer plástico vai pegar um comprimido ó e vai colocar num plástico e a dica só ó e pegar uma colher vamos quebrar o comprimido ó e vai adiantar né e aí machucar o sabidão sabidões de plantão que gosta de tá copiando o vídeo e desmentindo os outros então quem diz se presta ou não é as plantas tem negócio de vim com balé lá não presta é isso é aquilo pronto olha só só ver o pozinho e a posição nacional para colocar para mostrar para vocês eu colocando na garrafa o que é isso 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 é E aí E aí E aí E aí E aí E aí e em contato com a água E aí Olha aí ó Então tá Vocês vão ver que vai mudar de cor Espera aproximadamente 5 minutinhos, depois de 5 minutos Vamos Colocar em um borrifador e molhar As mudinhas de rosa deserto Ah Cláudio, só pode molhar as mudinhas Pessoal, serve Para qualquer planta De qualquer idade De qualquer tamanho, particularmente Eu só utilizo mais nas mudinhas De rosa deserto, porque a vitamina Pessoal, ela tem um preço Um pouco elevado É um pouquinho cara, se for para estar Molhando todas as rosas deserto Com a BN1 vai gastar muito Então eu dou a preferência Para utilizar só nas mudinhas Se passou 5 minutos Olha aqui pessoal Ó Já dissolveu Essa aqui foi a que eu quebrei O comprimido Esse aqui foi o que eu coloquei inteiro Olha ele aqui no fundo Após 5 minutos Como ele tá Vamos aqui para vocês verem Ó Ele ainda não dissolveu Só um pouco Demora aproximadamente Uns 15 minutos Para o comprimento Dissolver No procedimento Né De vocês Quebrar É melhor Olha aí Pega esse Borrifador Aqui Tem a capacidade Para meio litro D'água É 500ml Olha aqui Vamos preencher Bem simples Pessoal Tampar Depois desse procedimento É só molhar as mudinhas de rosas deserto Lembrando pessoal Eu adubo Né Eu aplico Apenas Uma vez Por semana Durante 30 dias Durante O processo Que ela fica Na bandeja de germinação Eu molho 4 vezes No mês Eu molho 4 vezes Uma vez Por semana Não pode molhar Todo dia Tá pessoal Uma vez Por semana Já está Muito bom Aqui A vitamina É essa aqui Tem ela líquida Não presta Só presta A que for assim Pessoal Descomprimido Tá Líquida Não serve Agora é só molhar Agora vem a parte Mais fácil Que é molhar Pessoal Molha bem Uma vez Por semana Tá bom Tá pessoal Lembrando Que essa vitamina B1 Não é uma Vitamina Que foi feita Para planta Né Senão O pessoal Vai comprar Chega na farmácia E pede Eu quero vitamina B1 Para planta E aí O O atendente Não vai saber E vai dizer Que não vende Pessoal Isso aqui Essa vitamina Não é para planta Não A gente utiliza Porque o resultado É bom E o que é bom Temos que Utilizar Na nossa Zola deserta Essa bandejinha Aqui eu coloquei 15 sementes Já começou a germinar Também No mesmo dia Pessoal Olha aí Ó Resultado Positivo Praticamente 90% Das sementes Germinadas Eu falei 80% Mas como vocês Estão vendo Aqui Já Tá Eu Eu vou Considerar 100% Pessoal Né Porque As que Não conseguiu Se levantar Mas já Tá Inchada Aqui Ó Tá Gordinha Aí Germinando Ó Tá vendo Olha aqui Ó Ó O brutinho Saindo Aqui Ó Então Praticamente Todas as sementes Germinou Aqui Ó Coloquei Dia 24 Do 12 De 2022 Foi na No Natal E a data Do vídeo Hoje É dia 29 Do 12 De 2022 Apenas Cinco dias Tem cinco dias E o resultado É isso Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Tchau Tchau